Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Terra e eu vim trazer mais uma dica para deixar a sua advocacia mais simples. A dica de hoje é como não se portar num cartório. Então, você já viu aqueles colegas que chegam no balcão, jogam o boleto, não falam nada, simplesmente pegam o processo, olha e devolve? Pois é, não é a melhor atitude, né? Provavelmente aquele processo não vai ter avanço nenhum. Você só viu a movimentação processual, foi embora, mas não conseguiu adiantar alguma coisa, não conseguiu botar o processo para se movimentar. Isso acontece muito, né? Você também já viu aquele colega que chega fazendo escândalo? Meu Deus, que absurdo esse processo, anda, vocês não trabalham, como é que pode um negócio assim? É, o processo dessa pessoa, se não continuar na mesma posição, vai para baixo da pilha, ou vai para trás de uma prateleira, vai servir de um calço de mesa, você sabe disso. Imagina se você fosse tratado dessa forma. Imagina você fazendo o seu trabalho e chega uma pessoa no balcão que você não conhece, que você não sabe o problema dela, começa a gritar, a te xingar, às vezes você não tem nada a ver com isso, nunca pegou naquele processo, não é responsabilidade sua, mas mesmo assim você começa a ser responsabilizado, a ouvir, a ser até às vezes xingado por causa disso. Pois é, né? Não vai adiantar, esse processo realmente não vai conseguir se movimentar, você não vai conseguir vantagem nenhuma com isso. Então, qual é a minha recomendação? Bom, como eu faço? Eu geralmente chego, tento, por mais que eu tenha problemas no dia, a gente sabe que o nosso dia é cansativo, a gente tem problemas, a gente tem dores de cabeça, às vezes não está num dia legal, tem muita coisa para fazer, mas por mais que isso aconteça, eu tento ser simpático com a pessoa, entender que é uma pessoa que está me atendendo, que ela não tem nada a ver com os meus problemas, então eu tenho que ser educado, eu tenho que ser simpático. Então você chega, abre um sorriso, realmente um sorriso sincero, do fundo do coração, e fala, bom dia, tudo bem? Boa tarde, olha, você pode me ajudar com isso aqui? Eu tenho esse processo, ele está parado há uns dois, três meses, realmente o cliente tem urgência, ou eu precisava que isso tivesse uma movimentação, eu estou sendo cobrado, você poderia me ajudar com isso? Será que tem alguma possibilidade de você levar esse processo à conclusão? Ou, às vezes, o processo está desaparecido, você pode me ajudar a localizar esse processo? Eu realmente pedi uma ajuda à pessoa. Há duas semanas atrás eu fui procurar um processo, e esse processo está parado há meses e meses, talvez anos, e ninguém conseguia localizar. E eu perguntei, olha, você pode me deixar procurar esse processo? Será que eu poderia te ajudar a fazer essa busca? E a pessoa realmente aceitou a ajuda. A gente entrou no cartório, é um cartório de execução fiscal aqui da capital do Rio de Janeiro, não sei se vocês estão familiarizados, mas são mais de 200 mil processos, e tinham pilhas enormes, quase da minha altura de processos, quatro, cinco, seis, sete pilhas. E a gente foi procurando. Levou, sei lá, meia hora, quarenta minutos, a gente conseguiu achar o nosso processo, quer dizer, o meu processo, e botamos para movimentar. Então, assim, se eu chegasse gritando, você realmente acha que essa pessoa ia me ajudar? Ou eu simplesmente olhar, ah, doutor, não posso fazer nada? Eu acredito que se a gente quer um resultado, a gente pode ser melhor, a gente pode correr atrás, a gente pode tentar, no mínimo, com educação. Às vezes não tem resultado mesmo. Aí você vai buscar, se tiver realmente muito tempo parado, você busca o secretário do juiz, você busca o juiz, você busca talvez até a corredoria, também já tive que buscar a corredoria por um processo que não se movimentava há mais de um ano, e efetivamente teve resultado. Mas eu acho que quando você é educado, quando você é simpático, quando você realmente trata as pessoas como seres humanos, você consegue um resultado melhor. Então, essa é a dica de hoje. E se vocês gostaram, segue a gente aqui no Facebook, no YouTube, me segue também no Snapchat, eu posto algumas coisas do meu dia lá, mateus.terra, mateus é sem H. E é isso, a gente se vê na próxima.